Tudo bom, amores da minha vida? Filó da série da terra, olha só, preste atentão, 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 atentão. Você tá doida hoje, Filó? É, hoje eu tô acelerada, gente. Vamos curar aí todos os danos que você tem na sua unha, porque às vezes é tão simples, às vezes o remédio tá ali na sua cara, na porta de sua cara e tu não enxerga, vice? Filó, mas como assim você tem dois ingredientes em casa? Eu vou te perguntar agora, vou te falar agora, escolinha, quais são? Mas antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque olha, amiga, amigo, coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Preste atenção quando se inscrever, ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda todos os meus vídeos todos os dias. E olha que está bombando, estamos postando até dois vídeos por dia, hein? Olha só, acabe com coceiras, mau cheiro, micoses, frieiras, você tem muito fungos, meu amor, olha, graças às propriedades das substâncias ativas, o vinagre de maçã, vamos usar o vinagre de maçã, exatamente, pode ser outro vinagre, Filó? Pode. O vinagre é um grande remédio para acabar com os fungos que afetam as unhas, tanto externamente quanto internamente. Mas só o vinagre, Filó? Não, meu amor, tu tá enganado, né? Só o vinagre nós vamos usar não, tá? Olha só, os fungos nas unhas desenvolvem uma infecção que deve ser tratada para que você não perca essa unha. Porque muitas vezes você não trata, vai indo, que a bichinha fica podre, meu bem, podre, podre de tudo, fica podre, hein, Kai? Fora o fedor, ninguém é obrigado a aguentar esse fedor, não, gente? Vamos tratar que é melhor. Olha só, junto com o poderoso gengibre, aqui eu vou usar o meu, gente, eu uso tanto gengibre em pó que o meu já está até acabando. Mas o gengibre em pó você compra em casa de produtos naturais, supermercado, Filó não tem em pó, você pode ralar o outro e usar a mesma quantidade, ok? Junto com o gengibre, que é um poderoso anti-inflamatório, é um poderoso cicatrizador, é isso mesmo, ele tem um poderoso, poderoso, efeito cicatrizante, perfeito, essa junção dos dois será perfeita. E olha só como é facinho, você vai usar uma colher de sopa, mete gostei esse, que a receita é top. Uma colher de sopa do vinagre de maçã, pode ser um outro vinagre. Você vai usar também uma colher de sopa bem rasinha do gengibre em pó, certo? Eu coloquei bem pouquinho, uma colher de gengibre em pó, pode ser o ralado, já falei que pode. Você mexe bem, vai ficar desse jeito assim, ó, filada certa, dando pra você ver direitinho, deixa eu fazer assim, ó, pra você ver, ó. Olha que misturinha boa. Aí, meu amor, depois de pronto, você vai colocar em cima da sua unha. Pegue um algodão, umidifique ele nesse líquido, nessa mistura, coloque em cima da sua unha, pode colocar aí um esparadrapo, alguma coisinha pra enrolar e pra manter a noite inteira, certo? Ah, filó, posso molhar numa gases? Pode também, coloque a gases e procure por alguma coisa ali, ó, pra colar uma fitinha pra ficar a noite inteira. Dormiu, acordou, retire e lave normal. A noite faz de novo. Filó, por quanto tempo? Pode fazer todas as noites até isso acabar. Filó, dozer da terra, não tava esperando esse golpe. Não, meu bem, nem eu. Receitinha porreta, isso aqui é da época de vovó, vi isso. Então aproveita e aproveita porque, olha, foi feito pra tu, pra te livrar desse trem que tá te perturbando, sua vida, sua mente, seu pé. Às vezes dá até nas mãos também. Então você pode aproveitar essa receita maravilhosa, porque é baratinha, baratinha. Além de aproveitar, você podia também, aproveitando, ó, disparar em todas as suas redes sociais. Tem um grupo de WhatsApp daquela amiga fofoqueira, mas que é boa pra te dividir receitinho com você também. Joga lá naquele grupo de WhatsApp, pode ser de fofoqueira, de amigo, de tudo, de parente. Compartilha aí em todas as suas redes sociais. Falando em redes sociais, as minhas redes sociais estão coisas de filó oficial. Instagram, Facebook, Vigovide, tudo, tudo Twitter. Então você corre lá, porque eu tenho certeza de que você está perdendo. Filó, doceira, e aí, e aí que eu estarei aqui, meu amor, todos os dias de manhã e à tarde pra você, com vídeos maravilhosos. Corre, porque quem não está aqui, está perdendo. Hoje eu tô gaguejando, né? Vixe, oh my God, bye!